Quando eu comecei era tudo muito vago, as referências que tínhamos para além do nosso grupo de amigos era lá fora, os skaters profissionais americanos. Penso que a principal diferença será o abundante que há hoje e a procura que tínhamos que fazer no início. Now that I understand this life, let me take it to the mic, this revolution has just begun. Walking on the road with my liquid gun, top of my gun, cock it for fun, black with your tongue, top of my earth, tip of my birth, top of my death, tip of my wrath. Tivemos em conta que há várias gerações de skate em Liria. Tivemos que organizar de maneira que a gente também estivesse a mostrar um bocadinho do trabalho que a gente faz e que cada geração podia lá chegar, dar o seu toque e passar ao próximo spot para outra geração ou mesmo os mais velhos contra os mais novos, mas neste momento em Liria também é aquela base. Tanto os mais velhos já estão a dar toques técnicos como os mais novos também já estão a dar toques da velha guarda. Enfim ao cabo, por muito que as pessoas dizem que aquilo é um spot mais para o pessoal da velha guarda, mentira. Só se os mais novos olharem para aquilo, não, aquilo nem interessa aqui, não, acho que felizmente que em Liria mesmo os mais novos vêm assim, não, é mais um toque, é mais um tipo de skateado, é mais um skate diferente e acho que quando mais variedade tiver um skater, mais completo se torna. Música Música A maneira de nós mais velhos acabarmos por ver o skate, influenciamos um bocado os miúdos de Liria, principalmente de Liria, porque nós acabamos por eles estarem a andar de skate e nós aconselhamos, ou pelo menos tentamos, há sempre um ou outro que é mais difícil tu conseguires explicar alguma coisa, mas ao mesmo tempo vai dando para conseguir puxar por eles de uma forma saudável. Música 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 Hoje em dia é tudo muito mais facilitado, temos skateparks, temos muitos spots, temos muita gente a andar, temos os mais novos que têm pessoas mais velhas a puxarem por eles, e é muito mais facilitado, embora dê à mesma o tal trabalho e a tal paciência, como é lógico, mas penso que seja muito mais facilitado para eles, porque nós era muito mais complicado. Música Música Mudou bastante, aliás quando a gente criou o nosso pequeno grupo, spots para skatear, muito pouco. Eu como já andava de skate há vários anos, também não vinha para Liria para me instalar aqui e deixar de andar. Daí a gente estava mesmo à procura de um sítio onde a gente pudesse criar condições para a gente skatear, mas o intuito também não era só isso, o intuito também era de incentivar e tentar de educar um bocadinho a nova geração com alguns princípios da velha guarda. Vamos lá, mas a gente não é um bocado de manhosos para entrar. Então vamos, tipo, não vai, o resto da moto vai ficar cá, vai ser um, porque quem vai mesmo para andar, não vai, tipo, a trocação toda, tipo, os dois... Tem que ficar lá alguém para todos ali, tem que ficar lá alguém para vigiar... Já, mas é assim, vai um, não vão estar todos a andar ao mesmo tempo, não é? Sim, sim, sim. Então, tipo, pode ir o Johnny, o Johnny vai andar de certeza lá, o Cainz também vai andar lá, o Alexis pode ficar perfeitamente, não vai lá fazer nada. Eu, vou lá dar o fogo. O Joca também vai, tipo, pode ir o Regênio para ficar cá fora, o túnel, como é mais novo, não convém entrar, que é para não haver stress com o público. Já, vamos, mas não vai toda a gente, só vai, tipo, se calhar vão vocês os quatro. E agora um spot que é os, que tem os full pipes, pelos vistos houve lá um stress aqui há uns tempos, tiveram cá uns canadianos e foram expulsos de lá. Aquilo é um armazém, armazém, um estaleiro. Tem lá cenas guardadas para as fábricas e isso tudo. Pai, eu pessoalmente nunca teve lá problemas, mas vamos lá ver se hoje conseguimos lá se queitar à vontade. Um full pipe? O que é que dá para fazer lá? Full pipe é tipo um depósito onde guardam a areia para fabricar o vidro, se eu não estou enganado. E eles estiveram a fazer manutenção a esses depósitos e acho que aqueles estão lá como reserva, acho eu, para serem trocados. Acho que é um bocado disso. Estão ali em compasso de espera e nós vamos aproveitando enquanto eles estão ali vazios, sem areia, para poder se queitar naquilo, naquelas transições. Aqui como é uma espécie de estaleiro, está fechado, tem um portão, vamos ter que saltar esse portão para entrar lá dentro. Vamos entrar de uma maneira clandestina. Iaia, estaciona Iaia para desse giro. Olha eu vou já entrar aqui. É a graça. Já está no vaso. Ok? Nós vamos esquetar este aqui atrás porque é o que está mais limpo, é o que tem menos areia. Eles são dois sensivelmente iguais, mas isto também está numa posição favorável. Tem aqui estas janelas. Isto é nestes dois. Vou entrar, hein? Viste em cada dia. Mãe de futebol e inserido e tem um mau, então, nunca estou mais esperado. Mãe de futebol é muito ouça. Mais um fato de me despre ledenimento para mim, profundidade. Em outros contextos de todas as minhas, alegre e Powerful é fonte e mentira. Mãe de futebol, paz e tem várias, convidada. Mãe de futebol, poder, o menos, maté, quem morse. Mãe de futebol é muito importante em todas as minhas, entramedias e mentira. Mãe de futebol é muito difícil de se encontrar. Mãe de futebol é mentira e sem ficar. Mãe de futebol, não, a maté. Mãe de futebol, não, a maté, emaro e o tempo. O que é isso? O que é isso?